Hey! 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 No te importa, ta ki komo tabayasi, Vinenos para napa, nos ponemos goza, Ribonchel! Nos que ponemos baila, Nos que miramos goza, Doshi ritmo pavo vacila, Nos da ponemos Ribonchel! Y sabo mami suan! Doshi ritmo pavo baila, Doshi ritmo pavo goza, Arrucan nos da ponemos Ribonchel! Nos da ponemos Ribonchel! Nos da bo! Ribonchel! Baila Doshi! Ribonchel! Ah! Ribonchel! Nos ocurre pa! Ribonchel! 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 Nelly finia aqui, Ribonchel! 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 Arrucan nos da bo! Ribonchel! Música! Música 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 Música